Como é que é passado aqui o que eu falo é que estamos aqui para mais um vídeo no meu canal desta vez estamos para um jogo de ninjas outra vez mas eu vou parar com esta série e vai vir daqui outra porque esta série está a correr muito bem no meu canal por isso pelos bons e velhos tempos só vou jogar a última vez nesta série e depois começamos outra vez com a nova série Ficou mais dificil ali tudo mas eu vou parar com a série porque não está a ficar muito bem está a ter poucas vezes e eu não quero isso por isso eu só vou parar e vou começar com a nova série para o próximo vídeo onde provavelmente vou começar com a nova série no próximo vídeo por isso eu espero que gostem daquela série que quase ser bacana que eu já tive este jogo instalado mas depois instalado não devia ter feito isso não tenho mais nada a dizer um e o e Conseguimos e eu espero que gostem. A outra série que vou fazer aqui é o que eu tenho de dizer é chau. Aí.